Olá, torcida rubro-negra! Hoje eu tô aqui pra trazer uma novidade pra vocês, hein? Dragolino, dá licença, Dragolino, deixa eu contar a novidade. Vai lá, Dragolino, busca a novidade pro nosso torcedor. Olha só quem está de volta aqui com a gente, ele... Tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado. Brandão, conta um pouquinho pra nossa torcida aqui da Dragão TV, o que mais marcou você aqui no Atlético na sua primeira passagem? Ah, o que mais marcou eu aqui no Atlético em 2018 foi a recepção, né, que me receberam muito bem aqui, né, e a gente, quando a gente é recebido muito bem, a gente consegue fazer grandes coisas no campo, né, e graças a Deus eu consegui fazer bastante gols e acabei sendo vendido. Mas eu tenho muito carinho pelo Atlético. Atlético agora na Série A, sua expectativa pra esse ano? Ah, eu espero ser um pouco melhor do que eu fiz em 2018, né, quero dar o meu máximo, que todo mundo sabe como que eu sou, quero dar o meu máximo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E olha o Brandão, pé esquerdo! Brandão, ampliando o Antônio Cioli pra caber mais torcedor rubro negro lá, né, isso dá um apoio maior pra vocês que estão em campo, né? Com o incentivo da torcida, a gente dentro de campo acaba dando mais ainda, né? Pra você, como foi receber o convite pra estar de volta aqui no Castelo do Dragão? Ah, eu fiquei bastante feliz, né, porque eu converso bastante com o meu empresário e com a minha esposa, eu sempre falei que a preferência seria do Atlético, por tudo que eu passei aqui, como, como eu falei, foi recebido aqui, foi recebido muito bem, tenho um carinho muito enorme pelo Atlético, então eu fiquei bastante feliz, minha esposa me apoiou também e preferiu que a gente viesse pro Atlético agora. Ó, Brandão, eu te desejo sorte, tá? Você possa ajudar muito o Atlético com muitos gols, muitas vitórias, muita conquista e dá um recado pra nossa torcida atleticana aí, que eu tenho certeza que ficou super feliz com a sua volta. Torcida atleticana, pode esperar o máximo de mim. Brandão, essa habilidade é com você. Brandão, essa habilidade é com você. Brandão, essa habilidade é com você. Tchau Tchau